Isso é louco, mano. O pessoal, tipo, a cabeça, tá ligado? Aquele meme, puf, lá, a cabeça explodindo. Quando eu mostro, tipo, simulação, tá ligado? Aí eu falo, ó, sei lá, você quer uma aposentadoria? Se você for cair em 30 anos, sei lá, hoje você tem 30, com 60 anos, você tem, assim, um milhão de reais, pelo menos, no mínimo, só que do seu bolso saiu, sei lá, 300 mil, 400 mil. Nossa, cara, é sério? Eu falei, é, caralho. É só começar, é só começar. Não, e é foda porque a pessoa, às vezes, ela até assume um financiamento de um imóvel, por exemplo. Não, vou, aí paga três casas lá no financiamento, 30 anos. Aí você fala, aí a pessoa fala, ah, eu não consigo juntar dinheiro. Mas se ela fazer as contas do tanto que ela paga durante esses 30 anos por um imóvel, é a mesma coisa dela pegar e investir. A ideia é sempre viver um degrau abaixo. Pô, você tá sem dinheiro, então vamos parar de comprar Mizuno, vamos parar de comer no Mac todo dia. Caralho, o favelado faz isso? Faz, mano. Faz, mano. Compra o uísque de 200 conto. Porque, mano, na quebrada, é uma casa ou outra que paga, tipo, uma água e uma luz, tá ligado? Papo 10. Então, pô, já tem um dinheirinho a mais sobrando no bolso. Pô, os caras tem TV, tem game. Dá pra pegar, eles são consumidores do... Sim, o foda é o consumismo. O foda é isso, em excesso, em excesso. O bagulho que meu pai me falava direto era assim, cara, quer ganhar dinheiro? Vende bagulho na favela, porque o dinheiro tá na favela. Ah, cara, tá o dinheiro, eu tô na favela. Bagulho de ca... Quando tu for fazer uma camisa, porra, pensa no favelado, que o favelado se amarra, o cara compra mesmo e tal. É isso. Tá ligado? Porque, querendo ou não, às vezes é uma pessoa que, às vezes, não tinha uma condição lá atrás. Aí ela tem um dinheiro, ela não vai pensar no futuro pra ter uma condição melhor. Ela vai pensar, puta, agora eu posso comprar isso? Ela vai lá e compra. E eu não acho errado você comprar um bagulho que você quer. Putz, você quer um tênis de mil? Compra, mano, mas não precisa... Não parcela, não endivida seus pais. O modo como você vai comprar, legal? O modo como você vai comprar que é diferente. Mano, você quer comprar? Mano, vamos guardar dinheiro. Vamos fazer um dinheiro a mais. Vai, sei lá, jogar o lixo, passear com o cachorro. Hoje, querendo ou não, talvez alguém falar isso em 1950 era foda. Mas hoje, com a internet, com a atualidade, tem muitas opções pra fazer dinheiro. Se você tiver o carro, tem sempre o Uber, né? Se tiver o carro, você tem o Uber. Se você tiver a moto, você tem o iFood. Ah, mas paga pouco. Mas paga. Lá na frente, você ganha mais. Esse pouco pode ter uma alavanca, né? Lógico. Eu não tô falando pra você ficar nessa situação. A vida toda. Não, eu quero o progresso de todo mundo, mano. Só que da mesma maneira, eu comecei lá no cartório, mano. 600 reais, mano. 600 conto, ia lá pro centro, mano. Pro centro. Tipo, ó, eu acordava, tipo, umas 4 e meia da manhã pra pegar o busão, tipo, 5 e meia, pra ir sentado no busão, pra pegar metrô, fazer duas baldeação, pra no final ir pra faculdade. E, mano, eu não comia nada na faculdade. E chegar em casa meia-noite. Eu trampava na zona leste. Pra pagar uma única mensalidade, tá ligado? Só que o foco, a visão, era o seguinte. Isso aqui é temporário. Porque eu não aceito a condição que eu tô hoje. Ponto. E o que que eu tô fazendo por isso? Seja estudar, seja montar um podcast, montar um canal, pá. E já era, mano. É ir pra cima, tá ligado? E novamente, não é fácil, mas é possível, tio. Essa experiência de vida que vai te levar pra frente. Porque o Tex, que é nosso amigo que tá aqui, mano, o moleque trampa de Uber o dia inteiro, mano. Acorda às 5 da manhã e vai trampar. E tem gente que fica lá na rua. Eu não tô criticando quem fica. Eu tô falando que tem escolhas pra você fazer. Se tu não ficar na rua, tu podia estar fazendo dinheiro e tal. Puta, eu não queria trampar no mercado. Mano, é normal, velho, trampar no mercado. Pô, minha mãe, a mãe do Murilo é copeira. Minha mãe trampou no Carrefour, mano. E hoje a gente tem a satisfação de chegar, por causa do canal da nossa empresa, chegar nas duas mães e falar, ó, hoje vocês estão aposentadas. Foi, né? Chegou a elas. E isso é a maior satisfação, tá ligado? Pô, pra caralho, imagina. Juntou o pau, dinheiro, empreendemos aí, conseguimos uma grana da hora. E, mano, minha mãe tava desesperada, porque qual que é a fita? Minha mãe é copeira, ela é fumante, eu tenho bronquite e mora com a minha avó também, tem 74 anos. Coronavírus aí, minha mãe desesperada lá dentro do hospital samaritano. E ela falou, mano, um monte de gente lá com Covid, paz, saquelo. E minha mãe em choque, mano. A mão da minha mãe tava toda ressecada de tanto álcool gel, tá ligado? E aí, mano, ela chegava tipo meia-noite já. Mano, só não chorava na minha frente, tá ligado? Mas segurava. E aí, eu falo, mano, eu até postei isso no Twitter, tipo, eu tava me sentindo um bosta. Isso foi esse ano. Corona tá aí, foi, mano, eu tava me sentindo um bosta. E aí, quando veio a grana lá, aí eu cheguei no Vinícius e falei, parte, e aí, parça, a minha parte eu vou aposentar a minha mãe. Poucas ideias. Pelo menos uns três anos, quatro anos pra ela ficar em casa. Tipo, o salário dela é o que eu vou pagar. Pra ela ficar em casa tranquila. Cheguei e falei, mãe, quanto você ganha? 1.200 conto. Falei, tá bom. Pede demissão amanhã. E eu fiz a mesma fita. Não, mas será que eles mandam embora? Pede demissão. Pede demissão. Se eles falarem, não vou mandar, pode pedir. Poucas ideias. Amanhã vai ficar em casa. Mano, o bagulho é isso. Você tem que pensar no progresso. Ô, mal satisfação. Minha mãe trampando no mercado. O Carrefour não fechou, mano. Tá lotado. Shopping fechou. O pessoal achava que Carrefour era shopping. Aí minha mãe tá bem em choque lá. Trampando no mercado. Tendo aqui em casa. E a rotina foda. Álcool em gel toda hora. Chegou em casa. Lava sapato. Põe roupa pra lavar. E usa máscara e isso e aquilo. 30 máscaras dentro de casa. Então você começa a pensar. Ou eu faço alguma coisa pra mudar isso. Porque a mãe dele criou ele sozinha. Minha mãe também. Meus pais são separados também. Então eu vou dar uma condição pra minha mãe. Dependente se eu peguei o dinheiro e eu que conquistei. Eu conquistei pra minha família. O Murilo pensou do mesmo jeito. Então essa é a visão. Eu progresso. Mano, é dar uma casa pra coroa. Aposentar a coroa. Porque as mães de muitos favelados aí, mano. Dá o sangue pelos caras. E se o cara não fizer por onde pra dar o sangue pela mãe, mano. Ele não sei o que ele tem na cabeça, né? E aí essas ideias aí, mano. Isso aí é louco. Minha mãe... Tipo, às vezes eu troco ideia com a minha mãe. Eu olho assim e falo. Minha mãe deixou de viver a vida dela por mim, tá ligado? Tipo, não terminou a escola. Um trampo, pá. Cuidou muito da minha avó também. Que minha avó já tem meus problemas de saúde. E aí eu falo, mano, é minha vez agora de fazer por elas. Tanto minha avó quanto minha mãe, tá ligado? E aí é isso. Aí eu vejo gente na internet falando que pobre não consegue vencer. Mano, só no mano tomar no cu já me dá, mano. Mó ódio, parceiro. Quantos exemplos a gente não tem de pobre que venceu, mano? O pessoal acha, ah, rico recebeu herança. Beleza, o cara que tem herança, alguém trabalhou lá atrás, mano. E o cara que tá vencendo agora trabalhou. Se a gente tá vencendo é porque a gente trampou, fez o corre. A gente não começou a investir ontem, criou o canal. Como a gente contou lá meia hora atrás. A gente começou tudo isso em 2015, mano. A gente tá em 2020. Eu acho que vocês começaram isso muito atrás, muito antes de 2015, mano. Começaram nessa vontade. Sim, também. Nessa gana, eu quero saber qual é da parada. E eu vou onde todo mundo quer ir, porque eu sou todo mundo também, e é isso.